E aí pessoal, muitas informações neste domingo aí, temos que repercutir um pouco as coletivas do Grêmio e a sensação que eu fiquei e também em cima de algumas informações referentes a Renato Portaluppi e obviamente também vamos comentar o que aconteceu há pouco no jogo do Internacional. Pênalti. Pênalti. Pois é. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista. Você tem uma oportunidade e atenção importante aqui no primeiro comentário. O comentário que tá fixado é que tem ali o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de 4 mil reais de renda extra e também um pequeno investimento de 67 reais. Não perca esta oportunidade. Não é nada mirabolante. Um trabalho sério e honesto. Dá uma olhada no link que está fixado aqui no primeiro comentário. O que vocês querem que eu fale primeiro? O pênalti? No jogo que definiu a vitória do Internacional contra o Bragantino? Ou o Renato? Vamos começar com o pênalti. Pois é. Um a um, jogo duro. Até um lance duvidoso do gol do Bragantino, eu preciso dizer. Bola no fundo, Patrick cruza, dá na barriga do jogador, raspa no braço, bate na barriga, fora. O juiz para tudo, tal, 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 sem titubear. Pênalti, Edenilson, 2 a 1. Bem parecido, inclusive, com o domingo passado. Bem parecido com o domingo passado. E aí, obviamente, nas redes sociais, claro, contra o Inter, jamais o juiz vai dar um pênalti que não foi. A bola bate na barriga. Concluí, concluí, concluí que o jogador do Bragantino é mutante. Mutante. Ele tem um braço na barriga. Por favor. Por favor. A arbitragem no futebol brasileiro, a cada dia que passa, consegue piorar. E hoje é mais um capítulo desses da incompetência da arbitragem, do VAR, de quem quer que seja. Olha, eles viram pênalti. Eles acham que ela deu na mão direto. Eles enxergam isso. Vou deixar pra depois. Vamos falar do Grêmio, que é o que importa. Gente, um a um, terrível jogo, mais uma vez, Grêmio. Então vocês viram a live aí, nós já falamos muito sobre isso. Um a um muito ruim do Grêmio. E mostrando deficiências mesmo com as reservas. Mas o que eu quero falar com vocês agora é a sensação que eu fiquei com relação ao futuro de Renato Portaluppi. Exatamente isso. Por que eu quero colocar isso pra vocês? Porque o principal ponto, como o Grêmio praticamente largou o Campeonato Brasileiro. O Grêmio tem na Copa do Brasil partidas dia 28 e 7. Como tem isso muito forte, e nós sabemos que o contrato do Renato vai até o final de fevereiro, é natural que a pergunta dos repórteres seja em cima dessa prorrogação, ou dessa questão envolvendo o futuro do Renato. Todo mundo sabe que ele vai estar com o Grêmio até o final da Copa do Brasil, se não está em discussão. Mas a pergunta avançou sobre pré-temporada, sobre questões relacionadas. E nem o Renato foi conclusivo, nem o Paulo Lúcio é conclusivo. Por que não dizer que o Renato está garantido pra temporada de 21? Portanto, a forma como o Grêmio o colocou e encaminhou isso, criou uma série de interrogações. Parece, inclusive, que essa especulação, que existe sim a possibilidade de Renato sair, que eu ouvi dos dirigentes do Grêmio que não existia essa possibilidade, a coletiva me deu uma sensação de... Calma aí, não é bem assim, não é tão certo assim a permanência do Renato em 21. Por quê? Porque tanto o Renato não foi conclusivo, como o Paulo Lúcio não foi conclusivo. Aí perguntado se existe plano B, o Paulo Lúcio, claro que não existe plano B. Mas existe plano A? Existe a possibilidade, eu acho que o Grêmio não pode pensar em outro treinador, não estou dizendo isso. Pelo contrário, o Renato é treinador do Grêmio, até ele decidir que não vai ser. E esse é o acordo que a gente conhece e sabe como funciona. O Renato tem grandeza, inclusive, pelo todo o trabalho que ele construiu na frente do Grêmio pra discutir isso. Só que não foi essa a sensação. E eu tenho certeza que todo mundo que ouviu vai dizer a mesma coisa. Renato Portaluppi, com isso, tá saindo do Grêmio? Não tá saindo? Existe essa dúvida? Eu confesso pra vocês que, pela primeira vez, fiquei com dúvida. Sim, essa relação, a forma como foi colocada e ponderada, eu fiquei com muita dúvida. Muita dúvida. Olha, pela primeira vez, começo a imaginar a possibilidade do Renato sair do Grêmio depois da Copa do Brasil. Até essa entrevista coletiva, não passava na minha cabeça. Não tenho a mesma sensação. Queria dividir com vocês isso. Fiquei com a sensação, pela primeira vez, de que existe a possibilidade de Renato deixar o comando do Grêmio logo depois da Copa do Brasil. César Cidade Dias, que espera nunca mais falar de arbitragem em favor do Internacional. Falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de Grêmista pra Grêmista. Falando de Grêmio. Obrigado.